Balançando o modinha, vai! Se sacode neném, opa, vai! Vai, 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 vai! Se sacode neném, opa, vai, 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 vai! Balançando o modinha, vai! Balançando o modinha, vai! Se sacode neném, opa, vai! Vai, 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 vai! Essa novinha é muito brava, tá descendo que nem doida Ô caramba, ela é muito louca, ô caramba, ela é muito louca, ô caramba, ela é muito louca Olha ela com as amigas aliviando seu estresse, nunca de selvagem ou já sabe nesse pet Nesse piriguete, Nesse piriguete, Nesse piriguete, Nesse piriguete, Nesse piriguete Nós sabe tudo já's paganudo, já tá no grimeath Destroyed, tá no grimeitante todo mundo É, sabe esse putu, kona, bu? Fala, joga esse putu, S therapies good to Balançando a badinha, vai tu Se sacode, bebê, opa, vai tu Essa novinha é muito brava, tá descendo que nem doida Ô caramba, ela é muito louca Olha ela com as amigas aliviando seu estresse Louca de selvagem hoje já sabe nesse pet Nesse piriguete, neste piriguete, neste piriguete Nesse piriguete, neste piriguete Lançamento do GW, sei que você tem talento Se sacode, moça vai fazendo movimento Benski Boku, Munamu, Nova Jogueski Bum Bum Benski Boku, Munamu, Nova Jogueski Bum Bum Lançamento do GW, essa banda vai pegar Tá no briga, tá no briga, tá no briga E todo mundo vai dançar Benski Boku, Munamu, Nova Jogueski Bum Bum Benski Boku, Munamu, Nova Jogueski Bum 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 Balançando modinha, se sacode neném Opa Vai, 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 vai Se sacode neném Se sacode neném Balançando a modinha Se sacode neném Se sacode neném 어나 drogne Balança agreed Balança agreed Balança agreed Balança agreed Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.